O documento número 2483 de autoria do vereador Pastor Elias pede à prefeitura explicações sobre o asfalto no bairro Country. Nós recebemos esse pedido por e-mail no comecinho dessa semana de uma moradora que inclusive já tomou a iniciativa de fazer um abaixo-assinado e protocolou junto à prefeitura pedindo informações sobre a pavimentação da chua rua. Desde 1981, quando foi feita a pavimentação naquela região, ficou um pedaço de rua sem concluir. A rua em questão, sem pavimentação, é a Sebastiana Teixeira de Carvalho. Então nós apresentamos esse documento, que é um requerimento de informações, também na expectativa de contribuir com essa cidadã, na expectativa de que o prefeito responda para nós qual foi a causa e se há algum plano para a pavimentação daquela rua. A prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. Assim que tiver as informações, o parlamentar deve levar aos moradores. O pavimento, ele traz para o cidadão uma certa tranquilidade. Em épocas de chuva, na falta da chuva, eu costumo dizer que quem mora em uma rua que não tem pavimento, ele sofre o ano todo, porque se não chove é a poeira e se chove é o barro, a lama que faz na frente de casa. Então acaba trazendo um monte de prejuízos para o cidadão. Então, vamos lá.